E depois que a internet entrou na tua vida, nas nossas, né, Instagram, podcast, YouTube, eventos, lives, o que você percebeu do mercado, por exemplo, das pessoas que nunca tinham investido e que agora querem? Elas estão mais inclinadas a investir? Elas têm dúvida? Elas estão investindo mais? Você tem programas de treinamento, você ensina em dois dias, o cara, pô, sai do zero e tem noção exata de como que investe, o que tem que ser feito, mas o que você está sentindo da turma que não vem do mercado empreendedor? Elas estão querendo investir mais? Então, desde que comecei a investir, parte da minha atividade era educar investidores, porque eu sabia que o Brasil precisava de mais dinheiro para esses empreendedores, precisava de mais gente como o João colocando dele na reta para botar o dinheiro lá para investir. Então, uma das coisas que eu sempre fiz foi juntar empresários, tipo assim, ia no LEED, ia no Supernice Club, ia nos eventos empresariais e dizia, cara, se torna investidor, que é muito bacana, por isso, por isso, ensinava o equity para o cara. Então, eu faço isso há muitos anos. E aí, no começo era mais difícil, João, você convencer o cara a tirar o dinheiro da renda fixa, até porque tinha taxa selic de 15%, difícil o cara tirar da renda fixa para colocar em startup. Hoje, tem mais apetite ao risco, taxa selic muito menor. Então, aí o cara se arrisca um pouco mais para ter uma rentabilidade. O Brasil era uma geração de rentista, né? O cara aplicava lá e recebia o dinheiro mensal, tipo um salário. Os investidores, antigamente, por isso que tinham poucos investidores na B3, na Bolsa. Hoje, tem muito mais. Por quê? Porque apetite é o risco. Não tem mais a renda fixa como tinha, aquele saláriozinho, aquela rentabilidade. Então, voltando, era mais difícil convencer. Então, a cada 100 caras que eu falava, 5 investiam. Era a conversão muito baixa. Foi o passado dos anos, cara, a internet pegando, vou te falar isso, desde 2014 o negócio começou a pegar um ritmo. Cara, hoje, eu vou te falar pela última jornada, que eu dou treinamento de dois dias para 30 empresários todos os meses. Sim. Ali, os 30, um, dois não entram. Um, dois. Todos eles passam a investir, todos. Então, assim, a conversão é muito alta para se tornar investidor. Resultado disso, mais investidores com dinheiro para quem? Para os empreendedores que precisam investir nos seus negócios. Porque nada é mais rentável que investir em negócios hoje em dia. Sim, sem dúvida. Seja o seu ou seja dos outros. Então, quanto mais dinheiro tiver no jogo, mais empreendedores vão poder ter acesso a esse capital. Então, eu digo que a gente democratiza o acesso ao capital. Porque não era democratizado. Acesso ao capital, o cara tinha que ir no banco, o cara tinha que ir no BNDES. Não tinha esses investidores anjos de venture capital, de startup? Sim, sim. Não tinha. Quando eu comecei, pouquíssimos. Então, esse trabalho que eu venho fazendo de educação há muitos anos, desde 2009, 2010, venho dando palestra, educando sobre investimento. Sim. Eu sou o grande responsável pelo número de investidores que tem hoje no Brasil. Canso de encontrar, agora mesmo, fui almoçar ali, um investidor chegou e falou, cara, comecei a investir por sua causa. Aham. Cara, já investi em duas empresas, perdi uma, ganhei outra. Sabe, o cara feliz da vida porque ele se inspirou em mim. Então, claro, eu não tenho fama. A internet não me deu fama. Mas a internet ampliou o meu trabalho e me deu autoridade. Sim. Então, eu tenho autoridade. A fama é uma coisa que talvez... Porque a internet você precisa de números, né? Você precisa de muitos números para ampliar. Eu não tenho muitos números. Mas o pouco que eu tenho... Cara, é muito bacana. É muito prazeroso. Como é que não é prazer a palavra, mas é muito gratificante. É saber que as pessoas que me seguem, eles têm um engajamento comigo incrível. É incrível. Porque eles gostam de me seguir e gostam de conviver comigo. Porque, vou te falar, eu respondo, cara. Eu interajo, eu respondo. Mas se eu tivesse muita gente, eu não ia ter condição de fazer, né? Você não tem condição de responder todo mundo. Porque já é muito grande. Eu não sou. Então, como eu não sou, sei lá, tem 400 mil, sei lá, condições. É muito pouco perto do que vocês têm. Mas esse, pra mim, é muito. É gigante, entende? É gigante pra caramba. Pra mim, é uma enormidade de pessoas. Porque o meu mundo é um mundo restrito. Agora, obviamente, que a palavra startup, ela deixou de ser modinha. Desculpa, ela deixou de ser uma coisa restrita. Passou pela moda. E agora é uma coisa que ficou. Qualquer empresa, ela precisa escalar. Ela precisa crescer. Ela precisa pensar nisso. Tenho certeza que quando você começou, você não pensava nisso. Você ampliou um pouco a sua mente, como diz o Nigro, subiu o nível de consciência. Depois você leu o Smart Money. Com certeza. Cara, quando eu peguei o teu livro Smart Money, eu não sabia nem o que era. Não sabia nem o que era. Lógico, eu tinha um cheiro, né? Falei, bom, Kepler, investimento, startup, dinheiro inteligente. O que é esse dinheiro inteligente? Pô, como é que faz isso? Aí eu investiguei. Eu fui ler. Cara, o livro é um manual, pô. Simples, né? Linguagem simples. Simples. Tem checklist, tem bullet point, tem explicação. Tem isso aqui, bonito, bem editado e tal. E aí, quando eu li o teu livro, eu falei, eu quero entrar nesse mundo. Como é que eu faço pra entrar nesse mundo? Foi aí que eu te procuro. E como eu te procurei, eu imagino que as pessoas te procuram da mesma maneira que eu te procurei. Quero fazer por onde que eu começo, onde que eu vou, o que que eu faço. As pessoas me procuram ou pra investir ou pra receber investimento. Sim. Ou pra um norte na sua vida, né? É. No seu negócio. Eu era esse cara. Me dá um norte e eu fui validar uma ideia com você que eu tinha. E você falou, cara, acho que essa ideia não tá legal por causa disso, 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 disso. Abriu meu espectro de visão. Aí você falou, putz, porra, legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.